Eu ouviu moleque Amém Esse jeito escudo moleque Esse jeito escudo moleque Esse jeito escudo moleque O que eu tenho um barraco Escudo só de longe O que eu tenho um barraco O que eu tenho indignado Querido xalava Não tô nem aí É onde que eu tô da mulher Não tô nem aí É hoje que esses caras É hoje que eu tremo um barraco Escudo só de longe O vizinho indignado Querendo chamar o nome Não tô nem aí É hoje que eu vou dar problema Não tô nem aí É hoje que esses caras Preta queimar Aqui ninguém dói Recessão do cizinho O Donald já foi certeza É hoje que eu tenho um barraco Sozinho Hoje é dia de preso Dia de maldade Perto a pura satanás Aulas do tipo do pai Night do tipo brimber E os cara fruta batendo E as novinha querendo envolver Hoje eu sou seu professor Estou que vou te dar trabalho E não tem bala Só tem party Esse preso hilário Vai me dar Esse não é party Esse preso hilário Vai me dar E quem não é party Esse preso hilário Vai me dar Quem não é party Quem não é party Quem não é party Eu tremo o barraco Escuta o som de longe Do vizinho indignado Queremos chamar os homens Não tô nem aí É hoje que eu vou dar problema Não tô nem aí É hoje que esses caras É hoje que eu tremo o barraco Escuta o som de longe O vizinho indignado Querendo chamar os homens Não tô nem aí É hoje que eu vou dar problema Não tô nem aí É hoje que esses caras A preta queimar Digo American by Casa toda bagunçada Garrafa de isque no chão Foi doida madrugada Tem carro ainda lá fora Ninguém ainda foi embora